Vamos ao recado do telespectador. Dá tempo aqui, meu diretor? O meu outro diretor tá aí, né? Dá tempo o quê? Significa o quê? Ah, obrigado de nada. Olá, Nico. Boa tarde. Sou o Lourenço, aqui do Turmalina em GV. Olha o Lourenço aí, ó. Mandou um abraço pra minha esposa, Nadir Moreira. Ela é muito sua fã e não perde seu programa de jeito nenhum. Não pode perder, não, hein? Manda beijos pro meu netinho, João Miguel, que fez quatro aninhos dia 25 de fevereiro. Tá ele aí, ó. Lindão, hein, rapaz? De marinheiro e de médico. Próxima. Boa tarde, Nico Mendes. Tudo bem com vocês? Estamos bem. Bem. Estou bem, graças a Deus. Eu sou o Marlúcio, de Turmiritinga. Manda um abraço pra mim, pro meu esposo, o Elton, e meus amigos Aline e Ronaldo. Ronaldo Sabino, lá do bairro Vale Verde, GV. Um abraço pra todos no BG. Que Jesus os abençoe sempre. Vocês são nota mil. Obrigado, Marlúcio. Um beijo em todos eles aí, ó. Tava comendo umas porções ali, hein? É, a bebida não me interessa não, mas a porção eu gosto. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Tô jóia? Estamos bem, almoçando e assistindo o melhor programa da Hora do Almoço. Queria lhe falar que, assim como tem o Dia dos Avós, gostaria que tivesse o Dia do Neto. É mesmo. Vou mandar esse projeto lá pra Brasília e pra alguém aprovar lá, nossos amigos aí, ó. Esse é o Davi, meu neto lindo, que sou apaixonado. Abraça toda a equipe. E o Dia do Avô é o Dia do Neto também, né? Não tem razão de ter o avô sem o Neto, né? Boa tarde, Nico. Aqui é o Edmilson, do Distrito Industrial. Não perca o seu programa, nem um dia. Manda um alô pra minha esposa, Cleide, e pra minha irmã, Ivanilda, lá do Turmalina. Seu programa é nota mil. Tá aí o Edmilson. Fortão homem, ó lá. É, ué, tá cheio no quê? Próxima. Boa tarde, Nico. Tô ligado no BG. Eu sou o João Batista, do bairro Santo Terezinha e Coronel Fabriciano. Tava sumido, hein, João Batista? Me abandona não, hein? Um forte abraço pra todos vocês do BG. Manda um abraço pro Sebastião Soares, do bairro Santa Rita, hein? GV, tá abraçado o Sebastião Soares. Próxima. Boa tarde, Nico. Hoje é aniversário do meu irmão, Nene Fialho. Ele mora no bairro São Raimundo, em Varadares. Manda um abraço pra ele aí. Por favor, Solange Fialho. Solange, minha amiga linda, querida, abraçando o Nene Fialho, irmãozão dela. Estão bonitão na foto, estão em alguma festa aí de Oscar, né? Ah, no mínimo. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Hoje é meu aniversário. Oh, manda parabéns pra mim. Me chamo Ivone, sou do bairro Santos Dumont. Aniversário da Ivone. Parabéns pra ela aí. Tá? Para felicidades, viu, Ivone? Boa tarde, Nico. Manda um alô para o Residencial Ibituruna 1. E para o Residencial Ibituruna 2. Do bairro Vila dos Montes, GV. É a Tauana. Então, um beijo aí pra turma do Residencial Ibituruna 1. E do Residencial Ibituruna 2. Do Vila dos Montes. Alô e até mais!